Aham, tava com saudade, eu botei banho a nada Não dá fim, não dá fim Não dá fim, não dá fim Não dá fim, não dá fim Cê tá gostosa, assim ela é na farra Bande da treinada, me jogou com a minha mente Sabe que não vale nada Jogou, deu pra gente, sincera safada E quase back e frente Só quer saber das leitadas Fazer o que se lê, irmão, vou dar Toma uma tapa, toma uma tapa Joga essa puta e se pode m brainstorm Toma uma tapa, toma uma tapa Mais essa balida da bat Toma uma tapa, toma uma tapa Joga essa puta e se pode mijk Toma uma tapa, toma uma tapa Jogue essa bunda em cima de mim Do que adianta ver Cê tá gostosa assim, ela é a farra Bandida treinada, mexeu com a minha mente Sabe que não vale nada, jogou, deu pra gente Sincera safada, e quase é diferente Só que essa vida leitada Fazer o que cê lembra, vá dar Toma tapa, vai, toma tapa, vai Toma tapa, joga essa bunda em cima de mim Toma tapa, vai, toma tapa, vai Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, vai, toma tapa, vai Toma tapa, na frente do paredão da minha Toma tapa, vai, toma tapa, vai Toma tapa, joga essa bunda em cima de mim Toma tapa,ій, olha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh C v